Bom, meu início na comunicação foi meio turbulento, eu comecei trabalhando na rádio São José dos Altos formalmente, mas antes eu já tinha atuado como colaborador no jornal O Dia, no jornal O Estado, primeiro no jornal do Piauí a partir de 1984, quando na campanha das diretas já, todos os textos que eu fazia eram crônicas diárias. O Edmundo Moreira, que era o editor do jornal, o editor aproveitava as minhas crônicas, e aí a gente fez o diário, a campanha das diretas, visto por um estudante secundarista, na época eu era estudante do científico, é o que se chamava, científico naquele tempo, e acompanhava, porque participava também do movimento estudantil, acompanhava praticamente toda a movimentação dos estudantes, dos políticos que defendiam a reabertura democrática. Eu ressaltei isso num livro que eu publiquei chamado Que País É Esse? Esse livro foi publicado em 2015 e conta mais ou menos 30 anos na vida do Brasil e do Piauí, a partir do ano de 1984 até o ano de 2014, são 30 anos a minha participação na campanha das diretas e na política. Mas aí eu escrevia para o jornal do Piauí e a partir dali outros editores passaram a pedir os textos, e aí eu passei também a colaborar com outros jornais. Eram apenas colaborações, era o tipo de trabalho que se fazia como estudante não remunerado, não remunerado oficialmente. Eu recebia uma pequena ajuda para passagens, para o lanche, através de cada texto produzido. Posteriormente, no ano de 1986, 87, eu tive uma breve passagem por uma rádio FM de Teresina, onde eu fazia o horário da madrugada. Tinha que entrar no prédio até mais ou menos 8 horas, 10 horas da noite. E eu entrava no ar, eram 2 horas da madrugada, de 2 às 6. É claro que isso não daria certo. Eu tinha 16, 17 anos, acho que não daria certo de jeito nenhum. Mas foi bem turbulento para mim, porque chegava em casa mais ou menos 7, 6, 8 horas, rapidamente ali tomava café e dormia. Uma e meia eu tinha que estar na escola, eu estudava no Colégio Andrés, Leão 13, ali no centro. Uma e meia tocava a campainha, tinha que estar. Tinha 15 minutos de tolerância. Então eu tinha que acordar por volta de 11, 30, tomar banho rapidamente, almoçar também, muito rapidamente, e sair para a escola, meio dia eu andava de ônibus ou de bicicleta. Várias vezes eu ia de bicicleta do Saci para o centro, que era onde eu estudava, ali na rua do Senador Teodoro Pacheco. E também ficou assim, muito pesado. Quer dizer, eu não tinha como estudar. Era o único horário que eles dispunham. Eu queria, a todo custo, ser radialista. Eu queria ter uma experiência no rádio. Então eles me deram esse horário e eu fiquei lá esse período todo. Três semanas, né? Fiquei lá fazendo esse estágio. Ficou muito puxado, cansativo. Eu terminei prejudicando os meus estudos. Às vezes, tirava nota baixa e ficava me recriminando. Quer dizer, eu tenho que matar o meu sonho ou continuar a estudar. É importante que a gente reflita sobre isso, principalmente você que é jovem e que está assistindo esse vídeo. E você que já é pai ou mãe e que tem a oportunidade de conversar com seus filhos. Tem que empreender em função desse propósito. Mas, principalmente, não pode descuidar do estudo. Porque é a única coisa que a gente tem de fato. Empregos, a profissão da gente que é fruto do estudo. Mas empregos, dinheiro, tudo isso se vai com o tempo. A única coisa que fica com a gente até o final é aquilo que a gente sabe. Portanto, nunca deixar de estudar. A única coisa que fica com a gente até o final é o final é o final é o final.